Meu nome é Ingo Bauer, hoje é 5 de abril de 2024. Eu quero mostrar aqui uma sugestão de como salvar uma rabeira de lélia purpurata ou de outra orquídea também. Então eu vou baixar aqui para poder mostrar melhor. Então aqui eu tenho um vaso, eu tenho uma planta e um pedaço de madeira, um rolete de galho de árvore. Aqui eu tenho uma traseira de uma lélia purpurata, ela está com uma gema aqui viva. E tem mais uma gema aqui atrás, o olho como queiram chamar. Eu já usei muitas técnicas para salvar esse tipo de planta aqui. Eu posso simplesmente colocar aqui assim, amarrar ela, deixar aqui dentro ou só jogado aqui dentro. Só que sempre dificulta muito na hora de replantar, quando ela estiver com brotação e raiz. Eu já usei uma técnica de amarrar isso aqui em cima de um sarrafo. Várias plantas amarrado aqui, só que depois que elas tiverem brotada, eu tenho que arrancar isso de novo. Então eu estava pensando aqui numa ideia, uma sugestão, com muito cuidado aqui. Eu pegar aqui, aqui no meio, e amarrar essa planta, aqui, dá trabalho. Isso aqui é a primeira vez que eu estou fazendo essa demonstração. Então assim, não é uma tarefa fácil. Amarrar em cima de uma placa também não é fácil. Com um arame é mais fácil, porque eu vou torcendo e vou apertando ele. Não pode estar trancado a gema ali. Cuidado também com essa daqui. aqui. Aqui sobrou um podacinho de raiz, que eu percebi que ainda estava firme, ou com vida, né? aqui depois a planta rebrota aqui. E ela vai já enraizar aqui nesse toco de madeira. E depois eu vou fixar aqui. Eu vou colocar pedra aqui dentro. Isso aqui é uma sugestão. Existem muitos tipos de procedimento para recuperar uma traseira, salvar uma traseira, como cura. Uns coloco nas fagas, outros coloco dentro de um saco plástico com as fagas. Eu tenho usado normalmente só jogado dentro de um vaso. Se a planta tem gema viva, ela brota. Então não é porque está dentro de um saco ou alguma coisa. Pronto. Aqui, eu ainda posso pegar essa planta e fixar aqui para ela ficar bem firme aqui, para ela não ficar balançando. Ela não deve balançar quando ela estiver brotando aqui com as raízes novas, senão elas quebram. Então, assim, essa técnica aqui é 100% segura para evitar a podridão da brotação nova, sabe? Depois que ela estiver já aqui enraizada, aqui em volta do troco, eu posso levantar ela aqui e acrescentar ao substrato sem ter a necessidade de tirar esse pedaço de madeira. Isso aqui é só uma sugestão. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Uma das razões de eu fazer isso aqui é que eu não preciso fazer um novo replantio quando ela estiver brotando. E também vai me ocupar menos espaço do que uma placa de madeira ou tronco, sabe? E é isso.